Ninguém sabia ainda, nem ela, que aquela tristeza era muito mais do que pela nota baixa numa competição. Sofri muito no dança porque eu ficava sofrer com as notas, daí falava, ai meu Deus do céu, não tô conseguindo, porque eu queria, né, ir bem, fazer bem. Isso me assustava muito, porque eu falava, como é que pode? Eu tinha muita facilidade para decorar, agora não consigo pegar uma coreografia. Guta Stresser está com 49 anos. Atriz de cinema, teatro, se destacou na televisão como a Bebel da grande família. É assim que você quer me sustentar, né, Gostinho Carrara? O programa foi ao ar de 2001 a 2014 e a atriz ficou na Globo até 2015. Guta participou do quadro Dança dos Famosos entre outubro e dezembro de 2020. E hoje lembra de uns episódios estranhos que já vinham acontecendo. Eu ficava muito confusa, às vezes, mentalmente, de eu esquecer palavras muito simples. Era tipo assim, me alcança o copo, sabe? E fisicamente, por exemplo, vai pegar um copo d'água e de repente, pá, perde a força do braço, cai o copo. Você fala, ué, tô com a mão boba, né? Aí, com a dificuldade no Dança dos Famosos, foi atrás de médicos de diferentes áreas. Até que em janeiro de 2021, fez um exame de ressonância magnética e veio o diagnóstico. Esclerose múltipla. É uma doença que afeta o sistema nervoso central, cérebro e medula, e ela tem uma causa autoimune. Eu fiquei, assim, completamente apavorada mesmo, achando que a minha carreira tinha acabado. E, para mim, a minha carreira acabar significa a minha vida acabar, sabe? Eu não... Eu realmente... Eu cheguei a pensar, tipo assim, não tenho mais utilidade para o mundo, sabe? Porque o que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso. Eu só gosto de fazer isso. O mau funcionamento do sistema imunológico provoca inflamação na bainha de mielina, que é essa capa de gordura que envolve os neurônios. Com a bainha de mielina inflamada, a condução dos impulsos elétricos ao longo das fibras nervosas se torna lenta ou nem se propaga. Então, os comandos do cérebro ao resto do corpo não são transmitidos. Daí, os diversos sintomas, como distúrbios de memória e atenção, falta de coordenação motora, perda da força, sensibilidade e alterações visuais. É uma doença que afeta, em geral, pessoas na idade adulta, adulta jovem, entre 18 e 55 anos. A esclerose múltipla da guta é a chamada remitente recorrente. O paciente tem essas crises, às vezes melhora espontaneamente, às vezes está no atendimento médico, já vê que está inflamado, faz um corticoide, aí o paciente melhora. Daqui a um tempo, se ele não fizer nenhum tratamento específico para prevenir esses surtos, vai ter outro surto. O tratamento para essa forma de esclerose múltipla costuma ter mais efeito do que parar do tipo progressivo. Que, em geral, ocorre em pacientes um pouco mais velhos e o paciente já começa só a piorar. Uma diminuição da força na perna, uma dificuldade de equilíbrio que vai piorando progressivamente. A esclerose múltipla não tem cura, mas tem tratamento. No Brasil, o SUS disponibiliza oito drogas para tratamento. E é no SUS que a guta tem conseguido o remédio dela. Quando eu pensei que nunca mais eu poderia trabalhar como atriz, eu pensei que não valia a pena mais viver, que não valia a pena. Não tinha sentido para mim continuar a vida mesmo. E saber que eu posso continuar trabalhando, sabe? Além de amigos, fãs e da família, tem alguém que acompanhou a vida da guta ao longo de 14 anos, que também está sendo bem importante. Porque personagens salvam vidas. O que você acha que aquela bebel que você conviveu tanto tempo diria para você hoje, nesse momento, assim? Ai, eu acho que ela diria... Pô, até forte, cara. O que é isso? Ih, levanta essa cabeça. Que não te mata, te fortalece. É isso. Pelo visto que você está seguindo a orientação dela, né? Eu estou. Só me diz, meu Deus do céu, você quer me matar, te fortalece. Eu já sei brincarada.